Sustenta é o bala, pega a luta Na equipa trova só pitbull caro Trova do homem, nós chega avançado Jogando em casa, nós quebra de fato Brota na base, balança esse rabo 5K no meu bote, eu piso caro Nós ainda acerto, não falo cotário Não remisturo, vai cair mandado Olho de gato, reflete na pista Jogado caro, levando na risca Não vejo a hora de pisar no palco Pra minha coroa, deixando grande pago Só ela ficou passei no passado Na equipa trova só pitbull caro Trova do homem, nós chega avançado Jogando em casa, nós quebra de fato 5K no meu bote, eu piso caro Deus me ilumina, eu sou abençoado Filho do rei, agora coroado Na minha favela, hoje eu sou respeitado Meu parafau, esse mic cromado Semana toda trancada no quarto Tudo esquerido, ficou no passado As que pisavam, hoje rende bolado Me desculpa, não parar do meu lado Tô de bala, tô de locos Quais criaram bairro, a firma tá forte Mas daí tá no meu short Roubando a cena e os cria de fato Jogando essas malas de dólar no carro Gastando o carro, grifo da gut bolado Com o banco de porra, só bem agudado Agora tá fácil, bata no saco Desenvolando, não tenta te amar São 23, 20 por solto no pasto Corre pra onde nós pega no faro Várias camisa rasgada no armário Nunca vi melo, tá lá no passado Dava na feira, sou ando cansado Correndo na via, sangue favelado Me apanhando, jogo machucado Minha coroa sai, vai pro trabalho Deu longe tudo pra comer no prato E o juízo tá ficando fraco Tô de bala, tô de locos Quais criaram bairro, a firma tá forte Quais dez ficam no meu short Tô de bala, tô de locos Quais criaram bairro, a firma tá forte Quais dez ficam no meu short Comprei uma coleção pra beat da Cristian Dior Posso ser o homem dessa vida, eu posso ser o pior É que eu tô na minha correria, hoje eu não tenho tempo Não venha me cobrar postura se você não tem E hoje o meu rolezinho é de Panameira Eu tava atravessando a baixa, plana a guia inteira Se é que eu tô na vitrine, compara o modelo Ou uma parte de bronzeado que tinge o cabelo Pra que tu quer saber meu nome? Chama de teu homem Aquele que só te bota e some Cara de bolado, sempre estiloso Dez horas fodendo, ainda continua cheiroso Ouro no maciço, olha a minha corrente Cara tatuada, gris no dente Voando na rola, duzentos por hora Ela tá quicando a pista, nem tem quebra-mola Meu Deus, eu sempre quero o que me faz bem Uma Glock no banco da minha benz Empilhando uma lote que a minha ganha Jogo todas essas notas na minha jeans Mandado não passar batido, tô fudido Briga com o capeta, só tu não treta comigo Mestre já é violenta, só psico Trinta e três artistas, só que vinte é corajito Meu mano, descarrega o pente, se vê o corolla Eu tô com a placa tampada, no pé doze mola Eu ouço muito comentário, só firme é foda Tem uns comédia que não gostam, mas as mina adoram Com esse cabelo, canto love, não sou de Javan Mato eu comedor de prima, eu comedor de fã É só botar o nome na lista e me esperar na van Falar que minha voz recita e que isso é um sonho Vento na minha cara, eu tô na contramão Fumando setenta, tipo dez fumão Pra andar comigo tem que ser purão É sempre o dobro de vadia pra cada irmão Os holofotes não me engana Esse vive, esse veio da lama Garrafa de rei nesse bucanas Sim de outra semana Só não tira foto com quem banca Não explana que o novinho dá lancha Ai, meu Deus, eu sempre quero o que me faz bem Uma Glock no banco da minha Benz Ai, empilhando uma lote que a minha ganha Jogo todas essas notas na minha jam O meu Deus, Heron Oroana voz Oroana voz Numerose sem expectativa Doido pensando em mudar de vida Encontrou o suporte e o oitão Garrou a vida e pegou no plantão E na favela era uma esforra louca Não vacilou e nem derramou a boca E de lazer curti uma resenha O telital, mano, alto da pé De rolê no Jack, eu resgato a forte Mó saudade que o mano caco aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte O estado é genocida com morador De olhar na rapa eu resgato a forte Mó saudade que o mano Pablo aqui deixou De dia de tragédia com cheiro de morte O estado é genocida com morador Não tenho medo Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro, bicho, fiz ela endoidar E hoje onde eu passo, todas querem me dar Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro, bicho, fiz ela endoidar E hoje onde eu passo, todas querem me dar Tô ligado, quem tava junto no meu sofrimento Mente destruída Desde que nós se envolvendo e aprendendo Bota a dor pro álcool e mando rajada Em homenagem ao bebê da lapela De carro, bicho, a tropa passou Ouro maciço no meu pescoço Agora eu tô no meu momento Sabe a vida, eu tô vivendo Fodendo elas com prazer, sem amor, sem sentimento Respeitado na cidade, amado na comunidade Você perdeu a essência de criar Mas eu não tenho medo, sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro, bicho, fiz ela endoidar Onde eu passo, todas querem me dar Não tenho medo, sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem De carro, bicho, fiz ela endoidar Hoje onde eu passo, todas querem me dar Hoje onde eu passo, todas querem me dar Oh my God, Heron Yeah, deixa falar Fazendo o dobro da terça Passada, com as peças e as cartas na mesa Tudo no seu lugar Espero que ninguém se esqueça Como se deve andar Tudo normal Segue normal De frente pro mal E blindado pela fé Aqui nós só vale o que tem ou o que é Mas faz e mais não fazem todo esse dinheiro Nós é a voz do baile e chove mulher Repare esse detalhe, eu não fui o primeiro E por onde nós passa Sempre chamando atenção e Sempre provando na raça E crescendo a gestão e Formando um elenco lindo Levanta os que tão caído Menor Nós tá aí pra isso Melhor que ninguém Que isso Yeah Nossa vida é louca Com atitude consciente Um, dois igual fumaça Pra nós entrar na tua mente Ligando pra nada Sem contar A bala no frente Vai ver na rajada E também no remetente No mirante Mais perto do céu Eu vejo a minha favela Tentar subir Os amigos é cruel Menor A cena é aquela Eu vejo a minha favela De cima do morro Eu vou te palmear Visa lá que vai engolir bala Se atravessar Clock paint o robocop Ela não pode falhar E o destino é um sócio Os mandado tenta brotar Anota a placa da K do Flamengo Rasgando tudo que vê pela pista Antes da fama e antes da grana Nós já tacava nessas patricinhas Mas é a mesma Não, não Não tem ilusão Lembro quem desmerecia Agora quer chamar de irmão É que hoje várias quer fuder No quanto tá tudo BG Desfruta do meu lazer Fazer rite com TZ Brota na base do escuto Que vai se satisfazer Bebe o uísque e usa lança Que não é garantir o prazer No mirante Mais perto do céu Eu vejo a minha favela Tentar subir os amigos é cruel Menor a cena é aquela Versão Brasileira Distrito 23 Versão Brasileira Fechou morreu E aí? O que eu fazia no mês Tô fazendo uma semana Passa o que eles não fez Pra ter vida de bacana O terror os 23 Machucando as malvadonas Mas terrível Deus é o rei E na pista nós comanda Que semana é aqueles fiques Bonde elegante e bandido chique Onde nós parcelas da xilique Os comentado só lança hit Patricinha vem de fora Só pra conhecer os meninos Chega aqui cheia de marra Mas vai embora sorrindo Tá fluindo Segue o fluxo Dinheiro entrando e saindo Vocês só vê nós gastando Mas não vê nós investindo Hoje vê que tá pra frente E elas querem ficar comigo Brota louca na minha base Querendo arrumar conflito Arrumar do MD E parar na minha cama Trouxe lança pra você Já que quer fuder Transe pede pra bater Dico a tela é malvadona Adorei te conhecer Breve a gente se encontrar O que eu fazia no mês Tô fazendo uma semana Faço o que eles não fez Pra ter vida de bacana O terror os 23 Machucando as malvadonas Mas terrível Deus é o rei E na pista nós comanda O que eu fazia no mês Tô fazendo uma semana Faço o que eles não fez Pra ter vida de bacana O terror os 23 Machucando as malvadonas Mas terrível Deus é o rei E na pista nós comanda Bola menor só não vem mandado A tropa não tolera O duplo de disposição Se nós tiver na guerra Você sabe bem Porque nós é os queridinho delas Reconhecido em todo canto Amado na favela Invejoso tá mordendo as costas Eu mijando na casa Ela na minha base Eu gosto muito Sentando e não paro Esforço e empenho Muita fé Pra nós chegar mais alto Humildade Mas pra otário Sabe a pouco papo O terror os 23 Machucando as malvadonas Mas terrível Deus é o rei E na pista nós comanda O terror os 23 Machucando as malvadonas Mas terrível Deus é o rei E na pista nós comanda Roubo de banco Desce em Criciúma direção Pavo na altura da Dutra O meu balão com a 9 na cintura Piloto não pangou Se escana brotar Mota uma japa do que a viatura Tudo derrado não vou descravar Nota com sangue Infelizmente é vida No plano perfeito é morrer ou matar Naquele momento eu foi frio Vi um amigo com o corpo queimado Infelizmente não tem outro jeito Na selva tocar Só então é caçado Volto pro morro com o bolso lotado Jogo dinheiro em cima de um aéreo Mídia quer saber o próximo passo Via ebia o plano deu certo Todo meu mano porta num fuzil Todo meu mano porta numa glock Meta do Cria para a Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de glock E o Bielzinho tá de glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Todo meu mano porta num fuzil Todo meu mano porta numa glock Meta do Cria para a Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Joelho no chão, fiz uma oração Pedindo a Deus pra me proteger Partiu pra missão, junto com os irmão Papo de milhão, matar ou morrer Quatro carros, bicho, mais de vinte bicos O estrita bandido na mesma intenção Graçante vermelho, ilumina o céu Que Deus proteja a vida dos irmão Explosão de bomba De alta potência Explodimos o cofre Agora os amigos entram É só pitbull de raça Se reage norte passa Bloque sempre na rajada Aqui o trem bala não para Missão extraordinária Só vai quem tá preparado Joga o dot dentro do carro O bicho que é blindado BMW sem placa Avenida Brasil passa nada Mete é voltar com a bagaça Aqui o trem bala não para Todo meu irmão porta num fuzil Todo meu irmão porta numa Glock Metador cria para Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Me sabe que o BG tá de Glock Ante carro, bicho na pista Nós acelera Trem bala caro, nós nunca deixou na reta Deu uma missão pros cria nova e completa Próximo plano é entrar na casa da moeda E esse assalto virou a capa da matéria Um carro forte explodiu na linha Um carro forte explodiu na linha amarela Chegou no morro O geral com a missão pros cria da moeda O geral com a missão completa Não acredito em profeta Eu vivo essa vida bandida Tipo gato nós tem sete vidas Sempre Deus antes de nós sabe o que era só Saio na missa Em todas as notícias BM azul Brindado Raja na pista Cinco AK Cinco milhões Se ninguém filmar Se ninguém filmar E eu falar que é mentira HL baby dentro da minha sede Melhor TG3 dentro da renegade Dando fuga na blaze Meu plano é perfeito Se tudo der certo não vai virar cheio Mano eu pego minha dúvida Essa porra nem fez Nada de corrente Não treme não peixe Prova da minha street O que que acontece? Na pista me torno sagaz Sinto o cheiro do dinheiro Enquanto a noite cai O dinheiro vai e vem Disposição nós tem E se nós se der bem Agradeço a Deus amém Todo meu mano porta num fuzil Todo meu mano porta numa Glock Metador cria para Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Todo meu mano porta num fuzil Todo meu mano porta numa Glock Que Metador cria para Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Fazendo dinheiro Fazendo dinheiro Convertendo nota Cozinhando hit Do bloco de nota Fabricando beat Lucrando em dólar Sobrando em dólar Fazendo hit Fabricando dólar Vários e fed Mas não é marola Hoje aprendi A vida é uma escola Marita MP Laranjinha e acerola Tu vai aprender É só entrar na escola É exigir que tu entra na bola MP na track É hit na hora Vocês tentou Mas nunca vai pegar Hoje são vários Querendo me dar Prefiro minha mina Com ela vou casar De Louis V Ela sempre arrasar Em breve na sul De rolé de jaguar Sustenta que você Nunca vai pegar Se mexe com a topa Tu chupa bala Muita bala Toma bala Muita bala Litor no peito estendido Glock na rajada Já vou me arrumar pro bailão Você na rádio Rio do Pão tá monitorando Se for só vai levar um montão Já se separei Rui ao salu e camisa de ti O pulso brilha no escuro Esse é meu potente Colheira clavejada de diamante Droga na bag O lucro da venda em tocado Tá na duregue Armada arrumada Trajado perfume mais caro Balão já tá na fervura E muito na dura Armada arrumada Trajado perfume mais caro Balão já tá na fervura E muito na dura Sorriso já tá na visão Qual foi dessa barca? A barca já foi enguiçada até Copiou, Erigão Nada mudou a paz, segue Fazendo dinheiro Fazendo dinheiro Convertendo nota Cozinhando hit Do bloco de notas Fabricando beat Lucrando em dólar Sobrando em dólar Fazendo hit Fabricando tola Vários e fed Mar na marola Hoje aprendi a vida É uma escola Marinta MP Laranjinha e acerola Tu vai aprender É só entrar na escola R3G Que tu entra na bola MP na track É hit na hora Vocês tentou Mas nunca vai pegar Hoje são vários Querendo me dar Prefiro minha mina Com ela vou casar De Louis V Ela sempre arrasar Em breve No sul de rolé de jaguar Sustenta que você Nunca vai pegar Se mexer com a nova Tu chupa bala Muita bala Reflex na linha que hoje é dia Encontrar com a novinha Aquela do insta que é safadinha Só passa fotão de biquíni Marquinha Ela faz a dancinha do tiktok Mas gosta do talha que porta Glock Dois tetra embala te deixa forte Sabe que nós é o calcante Trajeto de Nike Ou de Armani Passo de nave Eu soltarei esses cães Esscana me para Acha flagrante Nós é artista Não é traficante Tô de didro abaixado Sobe skank Felipe Ret no alto-falante O cheiro do milhões Plana a chegada é novinha Palmeia minha tropa de longe Ah Ela é safadinha Vem Afate comigo Ouvi no Drake Passa Pai Ela manda Beijo Falou que não esqueceu meus Hoje é dia de baile Acordei na app E no tizão Pra fazer a linha Droquei a quinhenta Lavei no jato Hoje vou passar com aquela novinha Fala brava da favela Na minha garupa Porque ela sabe que nós é o trem Faça história contando uma lote Manda faz amigo e fala que hoje tem Venha suíte do hotel Sul que estrela Banheira de espuma Hoje eu faço neném Não esquece meu cheiro Porque tu tá ligada que igual eu nunca tenho Ela é Joga na minha cara Só foda em a bênção De que nós é talha Nós te foge bem Só me exaltar Do jacques Ele é brava Uh 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 Hoje não foda Não anda sem fada Hoje não foda Ela Chega na minha cara Só foda em a bênção De que nós é talha Nós te foge bem Só me exaltar Só me exaltar Do jacques Ele é brava Uh 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 Hoje não foda Não anda sem fada Dia de baile Ritmo dos cria Várias novinha Muita putaria Mas nem se bico Foram várias lutas Pra tá dessa forma Que tá hoje em dia Se o alemão brotar Ganha-se Se botar o bigode Ganha-se Se a novinha pedir Ganha-se Tô rodando esses pusses Tudo de arse Cada vela jogando Na cara da tropa Já tá na intenção Tá querendo me dar Me viu no baile Passando de AR Puxou minha bluga No teu celular Trouxe bucananha Forte do jaca Aperta o balão Só pra nós do fumar Mostra do perigo Quer foder comigo Mas hoje é só isso Não pode querer se apegar Ela é safadinha Fode comigo ouvindo Drake Passa no par Ela manda beijo Falou que não esqueceu Meus chat Hoje é dia de baile Acordei na app Peguei no tizão Pra fazer a linha Toquei a quinhentala Vendo o jato Hoje eu vou passar com a filha da Nauro Aê! Ta ligado que relíquia não são coisas velhas São coisas raras Passando de fase Passando de fase Sem perder no jogo Quer feita minha tropa Minha natura deve tá louca Mais de 15 anos Matendo no tubo Foi difícil mas eu faria tudo de novo De cordão de ouro Só roupa de grife De navi do ano Favela do chique Um milhão no banco Um milhão de hit Os cara tenta peitar Mas só que lendas nunca morrem Mano lendas nunca morrem Só que lendas nunca morrem Mano lendas nunca morrem Passando de fase Sem perder o jogo Pro teu desespero Tô mirando o topo O trem tá na pista Tica um glorioso Júniorão criando outro hit Raro que Deus abençoe Também de novo De cordão de ouro Cavaleira grife Canave do ano Favela do chique Um milhão no banco Um milhão de elite Os cara tenta peitar Mas só que lendas nunca morrem Mano lendas nunca morrem Só que lendas nunca morrem Mano lendas nunca morrem Tese da cura Mano eu pulo nesse bloco Mano eu tenho AR no coach Fogo de caça mantão Mostra calcinha pro mano e rebola Ela faz qualquer coisa só pra chamar atenção Pega esse voo atravessa a cidade Com nós o pau quebra mano de verdade 21 manos tipo o Savage 21 ângulos pistão e laje Tu vai ver toda minha tropa passando de grife no baile Parecendo metgala Pente de acrílico na goc rajada Faz esse mandadão vira piada Vai saber que acabou amor Quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou amor Quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou amor Quando mudar o lado do vento Vai saber que acabou amor Quando a tropa pula lá dentro Do que leva esses cara a tentar Contra algum dos meus cri Transparência e disciplina É o que o mato tu dizia Ela quer testar meu poder então tá Aumento sua autoestima Deixa seu enganjamento lá em cima Igual AK eu mudo o clima Deixa esse alemão sem bigode Deixa a base igual a casa das primas Ela fode bem ela vem e vai Nós é fácil não subtrair Muita raça e nós sobressair Na selva tu domina ou cai Tu vai ver toda minha tropa passando De grife no baile Parecendo Matt Gala Pente de acrílico na goc rajada Faz esse mandadão vira piada Vai saber que acabou amor Quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou amor Quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou amor Quando mudar o lado do vento Vai saber que acabou amor Quando a tropa pula lá dentro Minha tropa elegante Fuma maconha no tape vermelho Que é um conselho não escute conselho Mas se escuta foque no respeito Porque se um dia acabar o dinheiro O que vai ser quando olhar no espelho Eu sempre vou ser o preto de gueto Menor de fuga cria guerrilheiro Vai saber chegar sem lembra onde veio Pula a rota, atravessa a carga Vamos atravessar Tês vezes girando dinheiro Dinheiro que fez até a Pablo ressuscitar Ela me pergunta se eu sinto saudade E de onde veio tanto tesão Porque eu gosto de ostentação No pulso relógio igual do Faustão Anota a placa da K do Flamengo Rasgando tudo que vê pela pista Deixa que o beijo gere essa mídia Amante da grana e da adrenalina Vai saber que acabou amor Quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou amor Quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou amor Quando a tropa pula lá dentro Vai saber que acabou amor Vai saber que acabou amor Vai saber que acabou amor Ela sabe que é o little é Desenri que não sabe não Duvido que não sabe não Fala a verdade que fica o jeitinho E é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô cheque Meu cachê tá valendo sim Um preço no meu Inveje nos meus bem Empilhando o ovo Me sinto tão mal Bonito e gostoso Tô rico também Favela no top Quem te falou que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinha acelera Na pista pra nada e vai Uieieieie Uieieieie Se tentar pegar minha gangue Vai ouvir palalar tudo Uieieieie 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 Fazendo sexo Chegando a nota de 100 Bem melhor que ontem Botei Leroy Rendo pigé Falei mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais Pagando tudo a vista Só tô faturando demais O dinheiro só pro te picar Lembro do tempo de efeição Quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime Memo não sendo do crime De novo parado na blitz Você preto tá novo de grife Com aroma de Tio Antio Vip Debocho da cara dele de Só sei que onde nós chega Vagabundo respeitar Entrar no meu caminho Se tu ainda duvidar Com aroma de Tio Antio Vip Deixe ele limpo Pela segurança já é e 15 E uma trinta é 8 bom com patra Uieieieie Uieieiei Se tentar pegar minha gangue Vai ouvir palalar tudo Uieieieie 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 Pandora anel de diamante Ela sabe que eu não sou vou quero Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo, dando tapa no seu bumbum Dentro da NaxiZu, dentro da NaxiZu Eu vou gravar um vídeo, fazendo sexo Fui de Titânio, fui novo Ferrari Passou de quebrada, eu com cara de mal Muito whisky pra rapaziada Pra ficar todo mundo legal Todo só família não é hack dentro Que eu juro na quebra não fica legal Comprar certete, tenta entrar no pet Vai conhecer nosso tribunal O pé é Titânio, ouro maciço Tá me deixando mais com toxicolas Menor bravo de mochila é lado De ladeira, deixo emocionado Eles tão parados, estacionados Sem se mexer, estagnados, eles falam muito Mente muito dentro da favela, vai ficar pegado De pistola, bandida, rebola Fó de geme em todas as penatelas Marulado, nós em outro nível Atingi o limite do prazer Gostosinha por cima, lacrame Você de quatro merece o Grammy Sei que tu quer um pedaço do Kenner Alcançar o ápice do prazer Não ligo pra nada, olhou meu Deus e mola Tudo tá tão confortável, parece que eu Não ligo pra nada, olhou meu Deus e mola Parece que eu tô pisando na neve Ele me liga todas essas mentiras E hoje eu posso dizer que a vida é família Tá muito mais leve Não ligo pra nada, olhou meu Deus e mola Parece que eu tô pisando na neve Ele me liga todas essas mentiras E hoje eu posso dizer que a vida é família Tá muito mais leve Não ligo pra nada, olhou meu Deus e mola Tudo tá tão confortável, parece que eu Na onda ela joga na cara De vestido ela senta e relaxa Rebola menina e não para Pede tapa, eu te dou na polpa tatuada Parece que eu tô pisando na neve Ele me liga todas essas mentiras E hoje eu posso dizer que a vida é família Tá muito mais leve Não ligo pra nada, olhou meu Deus e mola Tudo tá tão confortável, parece que eu Tô pisando na neve Eu me liga todas essas mentiras E hoje eu posso dizer que a vida é família Tá muito mais leve Não ligo pra nada, olhou meu Deus e mola Tudo tá tão confortável, parece que eu Parece que eu Parece que eu Parece que eu Tiene Fazendo corre virar, fãs no Insta, gramas da Bra, bala na boca da Gá, ela balançando a Rá, ela me pedindo tá, pra depois me pedir pra eu Fiz de peça da balancear, gastando tudo na Nike Eu sei que eu sou jogado caro, juntando grana pra comprar meu carro Talvez a X6, talvez o Veloz, tem um golfe e sapão pra poder começar a jornada Pra poder começar a jornada TH já deixou meu corte na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajatão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR TH já deixou meu corte na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajatão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR Gata joga esse rabão Quando eu tocar meu som no paredão Joga de laden faz carão Joga o cabelo vai até o chão Sabe rebolando depois trava Bando quadradinho sarrando E me continua se destrava Balançando a Rá, balançando o lança Balança a garrafa Lança, balança, balança o lança Balança, balança a raba Balança, balança o lança, balança Mulher, vou te arrastar mais tarde E te mostrar como é que é Vamos funer gostoso E te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado Olha o tamanho dessa raba Olha o tamanho dessa raba Mulher, vou te arrastar mais tarde E te mostrar como é que é Vamos funer gostoso E te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado Olha o tamanho dessa raba Gata joga esse rabão Quando eu tocar meu som no paredão Joga de laden faz carão Joga o cabelo vai até o chão Só vem rebolando depois trava Bando o quadradinho Sarrando e meio continuando se destrava Balançando a raba Balançando o lança Balança a garrafa Balança, balança, balança o lança Balança, balança a raba Balança, balança o lança BH já deixou meu plot na risca Se é dia de baile Se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de xeia TH já deixou meu plot na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de xeia Eu acho que eu vou de xeia Eu acho que eu vou de xeia 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 Rai piranhas, original, sete, sete, sete Gelo no copo, brisa na mente, brilho nos dentes Mas nada se compara com a cor dos seus olhos Nem minhas correntes, bebê pode pegar elas pra você Onde veio essas tem mais mil pra escolher Roda na cama, toda semana, cê vagabundo, eu cê me dama Gelo no copo, brisa na mente, brilho nos dentes Mas nada se compara com a cor dos seus olhos Nem minhas correntes, bebê pode pegar elas pra você Onde veio essas tem mais mil pra escolher Quer desfrutar da minha fama, chaga e me chama Primeiro me odeia, depois fala que ama O Roshi, diz que me ama Meu amor, você mentiu na minha cara Suas amigas já ouviram meu nome, cê fez de que não Me conhece mais pra me entrar no romão Bebe esse copo, beijinho Me mostrei na calcinha da frente Agora que nós vai ter de frente Vamos derrubar, não é não ficar Gelo no copo, brisa na mente Gelo na joia, brisa na gente Mas depois sempre, cê nunca me esquece Eu entrei na sua mente, eu tô sempre um passo à frente Então vamos avançar esse filme logo pro final E tomar muito cuidado pra ninguém sentir falta de nós Gelo no copo, brisa na mente Qual que veio essas tem mais mil pra escolher Geral mec, geral leve, sem estresse, total flex Geral mec, geral crazy Baby, é bola pra mim, isso não vai ter fim Gelo no copo, brisa na mente Gelo no copo, brisa na mente Baby, pode pegar elas pra você Onde veio essas tem mais mil pra escolher Gelo no copo, brisa na mente Pega na cama, toda semana Cê vagabundo, eu sou minha dama Gelo no copo, brisa na mente Brisa no dente Mas nada se compara com a cor dos olhos Em minhas correntes Baby, pode pegar elas pra você Onde veio essas tem mais mil pra escolher Quer escutar da minha fã Pega e me chama Beiro me odeia, depois fala que ama Oh, 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 escraforma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Don't fly, don't fly don't fly Crazy Crazy Whoa Oh, oh Não, 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 não Não, 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 não É porradeiro, tá? Pelo morrão fuma no balão Do alto da loja e a visão Jack de mel dentro do copão Minha tropa não aceita vacilão Pelo morrão fuma no balão Do alto da loja e a visão Jack de mel dentro do copão Minha tropa não aceita vacilão Rajada de Glock na cara dos fraude Dos criat a massa é sem maçã A cara dos loki encara no baile Só pode olhar esse mod com recalque Não tô nem aí porque os outros tão falando de mim Quando eles falam, meu paypal tá rendendo o team Tô nem aí porque os outros tão falando de mim Quando eles falam, meu cavalo anda aqui Hoje eu ando na vavela, me arrasada, peste de fogo Quando eu subi com os de biela do lindo morrão que eu morro Quem não errou quer tirar pedra mal com bem que se devolve Eu podia tá no crime segurando um revão Eu podia tá no crime segurando um revão Eu podia tá envolvido mas hoje eu tô aqui Vários se iludiu com fama, dinheiro e roupa chique Esqueceu que essa porra não é o crime, é o crime Vai ganhar no amor de Deus porque é isso aqui na vida Parado no baile, baforando lança Rebotei pro party com o rock e cinco piranha O reno é raro e o risco é o vulcão Abra as penas e relaxa, sequência hoje tu toma Bota na conta do pedaço de buchê Só vai sofrer quem jura pra vocês Acusão é bala, vitina jogadores Bota no dedo, o de verdade é o seu Pega o descalto que eu vou do bagão do gordo Com cheiroso meu bolso Não tinha nada a morar, tudo novo Favelado tá vizendo, minha nozinha todo o dinheiro Fumo do verde, a plata da boa A preta da grande, na minha garota Parece o banco e pira no tim Doze anos deixando a brega Davo com a prédia, falo no grand Buscando a patroa, tô chabadinho Se agora me zão falar cruxinho Também é culpa de animadinho Desacreditaram ao fim LB único produziu? É porradeiro, tá? É o pose do rudo A cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona sua, eu sou criado rudo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho Pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo Pesão que o perigo Ela gosta de bandido Nelbit é envolvido Que patricinha duida Que entra no carro Bicho, agora vamos dar um giro Leve ela nos alto Pela Viu Rio Tutiu Pega a visão Como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a lili dos amigos que estão privados 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 Lili, saudade, bati no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Aqui, virei Alvo de inveja, o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar, usufrui do que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço, BMW com banco de couro Pelos meus cria eu também mato e morro, fora da lei Se não quer problema então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem bem então manda peitar Que o papo do mano é um só, nó não vai recuar Nó não vai recuar porque tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados A Lili, saudade, bati no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Eu tô com o jacaré estampado no meu peito Do meu lado acorrentado, se der merda eu solto ele pra morder os arrombados Que inveja o meu progresso, que quer ver nós se atrasando E eu com isso tô bem calmo, porque tá tega Minha vida, meu futuro tá escrito nas estrelas Lili da linda do meu lado, aperta logo um baseado Para do meu lado, é, pra corra, banho e exalando Trajadão, tô na pista, ela esquece minha mulher Apoia agora, depois que nós virar é pegar bonde andando Nós muda a postura, mas nunca vai mudar os manos É mó loucura, ninguém tá quando tu não é nada Depois fala até que tava junto na caminhada Depois fala mal e quer tentar jogar na minha cara Depois fala que é cria, mas sempre era um criado Mas sempre era um criado safado Apoia, apoia agora Depois que nós virar é pegar bonde andando Nós muda a postura, mas nunca vai mudar os manos É mó loucura, ninguém tá quando tu não é nada Depois fala até que tava junto na caminhada Depois fala mal e quer tentar jogar na minha cara Depois fala que é cria, mas era criado Mas era criado Tentei sempre na cintura pra toda ler meu safado Se avançar na minha reta o pente é descarregado Tá tudo lindo, tudo monitorado Nada passa e se passar vai ficar pegado Baile da veta ao domingo Vou brotar com os aliados Cria tudo de x5 Whisky e cartão clonado O bonde dos mil favelados É o bonde dos mil favelados Apoia agora Depois que nós virar é pegar bonde andando Nós muda a postura, mas não vai mudar os manos É mó loucura, ninguém tá quando tu não é nada Depois fala até que tava junto na caminhada Depois fala mal e quer tentar jogar na minha cara Depois fala que é cria, mas sempre era criado Mas sempre era um criado Foi agora Depois que nós virar é pegar bonde andando Nós muda a postura, mas não vai mudar os manos É mó loucura, ninguém tá quando tu não é nada Depois fala até que tava junto na caminhada Depois fala mal e quer tentar jogar na minha cara Depois fala que é cria, mas era criado Mas era criado Coutinho MC Na pista com as crias Dinheiro e bebidas Adoro essa vida Coutinho MC Atravessa a pista Carro bicho do cana brava Muita novinha senta na vara E ela pega o som do coutinho E gravar um vídeo Jogando na cara Rebolando a bunda Negos da torraba Não para, não para Samena de aba Não para, não para Mano, essa é muito Mano, essa é muito brava, filho Mano, essa é muito brava Mano, a produção tá impecável Intercável, tá maluco Mano, esse é muito brava, olha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.